E aí rapaziada, tranquilidade com vocês, mano estamos aqui hoje com o Project Drift, é um novo jogo de drift, tá ligado? Para Android, super levezinho, se você quiser fazer o download tá na descrição, link diretamente pela Google Play Então vocês podem perceber que é totalmente confiável, tá ligado? E manos, dá um liga nesse carro aqui, mano, meu Deus do céu, sensacional demais, olha isso Caraca, e aqui embaixo você pode escolher a cor que você quer para o seu carro, isso é bem legal, mano Vou pegar um azulzão aqui que é o tema do canal, tá ligado? Todo azul Aqui tem as configurações, eu deixei tudo em alto, tá ligado? Só vou mudar aqui esse botãozinho E manos, é isso aí, tá tudo em alto aqui, eu coloquei para rodar 60 FPS, você pode estar escolhendo aqui quantos FPS você quer que roda aí Mas o certo é 60, quanto mais liso melhor, tá ligado? Mano, vamos dar um race aqui, mano tem vários tipos de pista, mas vamos aqui nessa primeira Vamos selecionar a nossa primeira pista aqui, de drift, meu Deus do céu, cara Vamos ver se a gente vai conseguir, e tem muitos carros rapaziada, tem mais de 15 carros no jogo Então você pode estar jogando, tá ligado? Ganhando dinheiro aí e comprando os outros carros Ou até hackeando essa bagaça aí, e vamos que vamos rapaziada Mano, olha que bagulho doido, quando você vira o celular meio que de lado Desce esse efeito meio que uma vista, um bagulho panorâmico, tá ligado? Muito top, mano Então simbora, meu Deus do céu Nossa Mano, eu vou mudar esses controles aqui Acho que não vai ter como mudar Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui Vou colocar no volante, tá ligado? Vou abaixar esse daqui Ó, você pode até modificar, tá ligado? A HUD aqui do bagulho O mapeamento dos botões, na verdade Aí o volantinho ficou mais da hora Aqui a gente tem que dar um drift É só meio que um tutorial, tá ligado? Então vamos Mano, eu sou muito ruim de drift, velho Vocês não tem noção Aí, conseguimos dar um driftinho mais ou menos aqui, tá ligado? Mas eu sou muito ruim em jogos de drift, mano Pelo amor de Deus Mano, o jogo tá incrível, incrível demais Eu recomendo vocês baixarem Mano, jogabilidade tá sensacional, velho Sensacional demais Nossa, esse daqui vai ser ruim, velho Eu não sou muito bom em jogos de drift Nossa senhora Meu Deus do céu Você tem que ser rápido, tá ligado? Porque quando o carro dá a primeira rodada Você já tem que rodar o volante Ao contrário, tá ligado? Tipo, se ele tá vindo pra cá Você tem que rodar o volante pro outro lado Isso que é complicado, velho Aí Fomos meio que mais ou menos aqui Mas conseguimos, tá ligado? Conseguimos Vamos ver pra onde a gente tem que ir Calma, o próximo passo é pra cá Meu Deus do céu Olha isso Eu não tô dando conta de Deixar o carro na pista, mano Porque de lá dá drift aqui nesse negócio Mas o jogo, mano Sensacional demais Ó Simbora Nossa senhora Mano Pelo amor de Deus Eu sou ruim demais Olha isso, velho Ainda bem que a gente consegue É meio que um tutorial E o próprio jogo ajuda a gente, tá ligado? Mesmo a gente sendo ruim O jogo acaba ajudando a gente aqui nesse tutorial Mas depois que o pau estiver torando mesmo Aí é com você, tá ligado? Bom, o que tem que fazer aqui? Dá drift? Ô louco, mano Eita Essa rodada foi top demais, rapaziada Essa rodada aqui foi muito louca Meu Deus, velho Que loucura Esse jogo é louco, mano Esse... Eita Nossa, meu Deus O carro escorrega muito, tá ligado? Ó Vamos tentar dar um drift aqui mais ou menos Aí, mano Foi mais ou menos, mano Foi mais ou menos A gente tá aprendendo aqui, tá ligado? Aprendendo aqui Meu Deus do céu Que loucura O jogo top, mano O jogo bem legal Mano, só tô pensando em trazer top jogos pra vocês, tá ligado? Tipo, top 10 jogos novos Ou top jogos Top copies de GTA V, de GTA IV Que foram famosas, tá ligado? Há um tempo atrás Aí depende tudo de vocês, mano Se vocês comentarem Se vocês apoiarem esse tipo de vídeo Eu prometo trazer muito pra vocês, fechou? E, mano, a gente não conseguiu, hein? A gente não conseguiu fazer o tempo aqui Meu Deus do céu, mano Caraca, a gente bateu 7 vezes E o que a gente podia fazer A gente só podia bater 5 vezes, mano Eita, mano É bem difícil, rapaziada Bem difícil mesmo Vamos tá voltando pra garagem aqui E vamos tá tentando pegar outro tipo de pista, tá ligado? Ó, deixa eu mostrar os outros carros que tem pra vocês Tem vários tipos de carro, mano É, mano, é cada carro top Olha, olha aí, mano Olha que máquina, velho Meu Deus do céu Que loucura Vamos tá pegando o nosso que a gente tá mesmo, né, mano Que é o único que a gente tem E vamos tá vindo aqui, ó Free home Free home, né, mano Não sei como é que se diz aqui É, tem vários tipos aqui de pista Que você pode tá andando, tá ligado? Não é só pra dar drift e tudo mais Pode tá andando aí, ó Ó, mano O que tem que fazer aqui? 100 pontos Ó, aqui vai ser fichinha pra nós, velho Deixar o bicho rodando aqui o dia inteiro Caraca, que loucura Nossa, chega a dar uma tontura, mano Vocês não tem noção o bagulho É muito louco Vamos que vamos Manos, que loucura Olha isso, velho Olha o deslize do carro Mano, esses tempos atrás eu tava vendo Aqueles árabes, tá ligado? Eles é muito louco, mano Os caras só vai aqui, ó Ó, ó, ó Eita, meu Deus do céu Que loucura Ó, louco, mano Que drift louco, mano Esse daqui foi daquele jeito, hein, velho Ó, ó, ó Só rodadinha Só rodadinha Meu Deus do céu Rapaziada, também eu quero dar uma novidade pra vocês, tá ligado? Eu tô montando o meu PC Gamer Vou mostrar até uma foto pra vocês Tá aí na tela Esse é o meu PC É, na verdade São apenas algumas peças Eu tô montando ele devagarzinho E eu pretendo fazer aí, né, mano Uma cópia De algum jogo Não vou dizer de GTA Ou Eu prometo fazer Eu pretendo fazer uma cópia, tá ligado? Prometo não Eu pretendo fazer uma cópia De algum jogo, mano Então se vocês querem que eu traga essa cópia Comenta muito aí, tá ligado? Que eu pretendo muito fazer um jogo pra vocês Mano, vamos sair daqui Que já tá dando ruim aqui em cima Mano, esse carro é muito louco, velho Esse carro é sensacional demais E, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa muito Mais muito like nesse vídeo E é nóis Abraço do PH E fui! E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.